Música Eu e o Mário Pereira estamos aqui na Mistura da Terra hoje para dois momentos especiais. O primeiro, nós vamos falar com a Ana, é o lançamento de uma nova linha de produção maravilhosa. Ela já deu umas pinceladas para mim aqui, que é a Olive, que ela vai falar um pouquinho assim da origem, por que da criação desses novos produtos, que tem um pouquinho para cada parte do corpo, para o seu bem estar. Enfim, a Ana vai falar um pouquinho para nós da Olive, depois nós vamos conversar com a Andressa também, e também do lançamento do calendário, né, 2012. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Graziella. É um prazer estarmos aqui hoje apresentando uma preciosidade para nós, que é a nossa nova linha da indústria, uma linha que traz produtos para o rosto, corpo e para as mãos. Esta linha, na verdade, nós fizemos baseada na oliva. Por que a oliva? Porque nós sabemos que estamos em pleno desenvolvimento das oliveiras nesta região. Então, antecipando um pouquinho, eu queria trazer os benefícios desta planta para a cosmética. A oliveira, ela é usada desde os tempos da Cleópatra, se não mais anteriormente ainda. Ela é riquíssima em vitamina E, e nós achamos extremamente apropriado, já que a gente gosta das coisas da terra, de trabalhar com um produto fazendo as inovações dentro dele. Então, nós estamos trabalhando com produtos que têm óleo de oliva e têm ceras derivadas da oliva também. São todos produtos de ponta, produtos de grande tecnologia. Nós trabalhamos, inclusive, com filtros. Trabalhamos muito a questão da importância de ter o filtro UVA dentro da formulação, além do filtro UVB. Como ele é um produto da indústria, ele tem que ter todos os testes que comprovem realmente esse fator de proteção. Portanto, são produtos que são antioxidantes para a pele, que é uma propriedade da oliva. A gente sabe, porque a gente faz uso do azeite de oliva na mesa, e a gente sabe a importância dele para a nossa saúde. Então, dentro dessa proposta, aqui nós estamos. Esses produtos todos, eles foram desenvolvidos por nós, e eles têm o seu rótulo e a sua marca, desenvolvidas pela agência PECBrand, da Rosana Silveira, que é bagiense, e que há um longo tempo trabalha conosco. Temos muita intimidade, a Rosana conhece muito a farmácia, e acho que ficou bem interessante. O nome, ele quer dizer, o ousar, o ouro que é para nós, da vida. Até mesmo as cores da embalagem se remete ao ouro, à oliva, enfim. Ela ficou muito bonita, e os produtos ficaram muito bem elaborados. E a gente tem certeza que isso vai trazer bastante satisfação para os nossos clientes, porque eles são clientes exigentes, eles gostam também de ter novidades. Ana, eu quero que tu fale o seguinte também, que tu já havia conversado comigo, que é, na verdade, o segundo, né, a segunda linha de produção que vocês fazem, assim, que não vão estar disponíveis só aqui na Mistura da Terra. São produtos que vocês também vão encontrar em outros locais, porque é da indústria e não da farmácia, né? Então, nós tínhamos só uma linha de xampus, né, e um hidratante de corpo da indústria, e hoje esta linha é uma linha que pertence à indústria, que a indústria fez para a farmácia, mas também para ser revendido em lojas virtuais, que eles já são, e também para todo o Brasil, né, são produtos que são registrados no Ministério, e, portanto, eles vão ser comercializados além de Bagé. E são produtos nossos aqui, né, isso que é importante. Imagina tu estar, de repente, andando numa outra cidade, passa numa prateleira e olha o Olif, aqui, da Mistura da Terra. Bom, queria agradecer a tua participação mais uma vez aqui no Rota 20, mas antes de eu terminar esse papo contigo e conversar com o Andressa, eu quero que tu fale do calendário, né, que vai ser lançado daqui a pouquinho. Bem, então, esse ano nós fizemos o nosso calendário, como todos os anos a gente faz, só que esse ano nós vamos fazer um lançamento aqui dentro da empresa mesmo, só para os artistas que participarem. Nós tivemos que fazer um evento um pouco menor devido a toda a questão desse lançamento da linha que nos fez, nos envolvemos muito, portanto, essa vez, né, vai ser de uma maneira mais simples, mas não menos significativa, para agradecer a esses artistas maravilhosos que a gente, aqui na Mistura da Terra, procura divulgar a arte, porque a gente sabe que esses calendários, eles vão muito além das nossas fronteiras, divulgando essas obras maravilhosas. E agora nós vamos conversar com a Andressa. Ana, obrigada pela tua participação, que vai falar mais especificamente de cada produto dessa nova linha da Mistura da Terra Olif. Tudo bem, Andressa? Tudo bom, tudo bem. Essa linha, como a Ana Lúcia falou, né, a base dela é a oliva, né, os filtros solares, eles são filtro 45, tem o filtro para o rosto, né, além da oliva, ele contém alói vera também, né, eles atuam até como antioxidante também da pele, combatem os radicais livres e envelhecimento precoce da pele, né. O filtro deles também é um filtro bem novo no mercado, bem atual, e aí tem para o corpo, ele vem 120 gramas, e para o rosto, ele vem 30 gramas. Depois a manteiga para as mãos, ele contém também o óleo de oliva e a manteiga de carité. Faz com que hidrate a pele. E o interessante da manteiga também é que ela faz a hidratação e não deixa a pele perder essa hidratação, que é muito bom. Não há necessidade de tu aplicar muitas vezes em função disso, porque ela vai fazer essa camada protetora, não vai deixar com que a pele perca água, na verdade, né. Depois temos também a cera para cutículas, que ela tem a oliva e contém também o ômega 6, né, que não deixa dar aquela quebradinha na cutícula, que é muito bom. Ele tem ceras, tu vai fazer aquela hidratação antes de fazer a unha, ou várias vezes ao dia, né, vai fazer essa hidratação, não vai deixar dar aquela quebradinha na cutícula que fica bem esbranquiçadinha, ela faz essa hidratação inclusive na unha, né. Temos também o creme para a área de óleos, que contém também a oliva, né, e também contém o ácido hialurônico, que ele faz também uma hidratação muito boa na pele, também antioxidante, e ele atua também nas linhas de expressões. Ele faz um preenchimento nas linhas, né, pode ser aplicado à noite, né, a pessoa sente resultado muito bom em função também da oliva, que também é antioxidante. Andressa, fala um pouquinho para nós aí, a Ana comentou conosco, que esses produtos, eles foram testados, né, por uma outra empresa, ou seja, eles são fidedignos ao que está no rótulo, então isso é muito importante, não é filtro 45, é realmente filtro 45, é para proteção da pele, e isso é importante que as pessoas saibam, saibam que o produto é de qualidade. Com certeza, eles foram feitos todos os testes, né, que um produto industrializado precisa, né, testes em pessoas, toda a testagem necessária para uma indústria, né, todos os testes foram excelentes, em termos de filtro solar também todos, o filtro solar realmente é 45, ele vai ter essa proteção filtro 45, tanto o VA quanto o VB, né, os dois tipos de filtro solar, então é uma linha para fazer muito sucesso. Mas agora a pergunta é que não quer calar, né, tenho certeza que as pessoas em casa já estão se perguntando, já está disponível aqui na Mistura da Terra? Com certeza, está tendo uma saída maravilhosa, os clientes estão adorando, né, tem toda a linha à disposição, tanto na nossa filial quanto na nossa matriz também. Está aqui à disposição a todos os clientes presentes de Natal, a gente pode fazer kits também, ó, como tu pode ver aqui, tem os kitzinhos que tu pode colocar toda a linha, né, temos um saquinho menor que tu pode colocar menos quantidade de produtos, para as pessoas também já presenteadas de Natal, né, essa linha que está sendo bem aceita aqui em UG. Então fica aí a dica para você vir até as farmácias, né, Mistura da Terra, conhecer essa nova linha de produção, a Olive, que foi feita, tenho certeza, como todos os outros produtos que são feitos aqui e também pela indústria, com muito carinho, com muita atenção e com muito cuidado à qualidade, porque estamos falando de saúde, e saúde é algo muito importante. A Ana está aqui, eu quero que ela venha aqui para a gente fechar essa matéria, e agradecer para vocês, Andressa fica aqui também, né, então deixar a dica para você vir aqui, conhecer, experimentar, conversar sobre esse produto e os outros, né, que estão toda hora saindo aí, né, Ana? Sim, os nossos produtos, então, a gente sempre procurando fazer coisas que atraiam os nossos clientes e que eles se sintam acariciados, né, porque a nossa intenção é fazê-los sempre cada vez mais felizes, porque a felicidade faz parte da saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.